Foi muito mais do que eu queria Foi bem mais forte e durou Muito mais que um dia Mesmo assim Quem ia imaginar E eu que andava tão sozinha Virei de canto, olhei E segui na minha intenção Quem vai me julgar? Eu posso me enganar Que agora não dá tempo Que agora tanto faz Que é hora de esquecer E de me conformar O que um dia já foi meu Agora não é mais Você veio e mexeu comigo Depois disse que era apenas um amigo Quem você quer enganar? Você pode até tentar Mas isso não tem jeito Quem vai acreditar? Difícil convencer Que você não quer mais Foi num piscar de olhos Nem pude olhar pra trás Então vou me enganar Que agora não dá tempo Que agora tanto faz Que é hora de esquecer E de me conformar O que um dia já foi meu Agora não é mais Então vou me enganar Que agora não dá tempo Que agora tanto faz Que é hora de esquecer E de me conformar O que um dia já foi meu Agora não é mais Você veio e mexeu comigo Você veio e mexeu comigo Não é mais Você veio e mexeu com você